A CIDADE NO BRASIL 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 CADABAL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Osito. Obrigado. Eu estou com muita carina. Olha, Osito. Umas duas peleas mais. E de aí anunciamos para que entram vocês. Com muito respeito, papá linda. E vocês também estão respeitando este cenário. E os agradecemos, papá. E obrigado. Que bonita pelea, senhores e senhores. E neste instante, neste dia linda, Bosco. E aí estão os corinazos. O abraço respectivo, senhores. O Takanakui é onde se conlleva em nossa terra chumibirca. O Takanakui, de seguida, se brinda, se toma, se baila, até as últimas consequências. Essa é a vida dos corinazos dos chumibircanos. É a terra dos corinazos onde nós nos conllevamos. E tem que demonstrar, senhores, hoje em esta terra linda, Bosco. Que bonito, Alucarguio. Agradecer a nossos rondares que vêm fazendo respeitar. E é mais, estamos conllevando de bonito até o momento. Não há nenhum... Que bom aktóra falar... Eu meus guircanos. Que bom aänderos�os Mata. Нав schol scal, Que bom, Ramath requimirca. Mesmo em captured... Mas não siamo os doos. Em céus... Quem a inner Jeannenara não há увigãoantos semance? Se não há nenhum minuto háril, Pois não há nenhum minuto háril... Isto é bem, bacan, cito realmente, isto é bem bacan... Mano noca, Cankunata, né, né? Mira, já, já não cani, que se interessa, Cankunata, sumar, jata, tá, tá. Vai, 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 porra! Ama machucuna que, a cara, nos paisan que se liga lá, né? Como diga, o que você não sabe? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, está o Kanakui. Paraíto bonito. Ok, atajamos. Atajamos aí, aí. Que bonito. Um abraço respectivo, senhores, por favor. Ok. Muito obrigado, senhores. Assim, senhores, já termina a pelea. Hemos tomado o permiso respectivo até as 2 horas da tarde, até as 2 horas da tarde do dia de hoje. A número de... As recomendaciones respectivas da ronda do lugar da Tierra Brava de Mosco. Ok. Empiecen a pelea, então, senhores. Bonito, parado. Bien concentrado. Que bonito. Que bonita pelea, senhores. Um abraço respectivo. Um abraço. Um abraço.